Zagueiro central, Maldini jogando na esquerda para Trabe, Trabe na ponta para Amarildo. Amarildo recebeu, ajetou, vai levantar, ergueu para pouco do gol, balão subindo, descendo, cabeceiro, mazala, gol! Mazala! Levantamento de Amarildo pela ponta esquerda. Mauro subiu e fracassou. Mazala subiu firme, acertando a cabeça na bola pelo comando da ofensiva italiana. Assinalando então o primeiro gol da noite. Com Gilmar, na zuveira, sem a distância, saltando mal o torcida brasileira. Aroldo tentou também o bloqueio, mas inutilmente. Mazala, 1 a 0 para a equipe italiana.